Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Líder S.A. A partir de agora, conto com a sua audiência e sua companhia aqui no nosso SBT. Junto com vocês, vamos até a sua casa com o olhar do amanhã dos maiores líderes do Brasil e do mundo. Hoje falaremos sobre oportunidades, tecnologia e liderança na maior empresa global do segmento náutico. E muito mais, sucesso e protagonismo também serão pautas do nosso Líder S.A. Fiquem comigo para conversarmos com David Brevillelli, o CEO da Asi Multiacs. Formada em Economia e Gestão Empresarial na Universidade de Parma, uma das mais antigas do mundo na Itália, e vindo de experiências no setor automotivo, Brevillelli reside no Brasil desde 2001. Há nove anos, David atua no mercado náutico como CEO da Asi Multiacs, unidade brasileira do poderoso grupo italiano Asi Multiacs Benetti, considerado pela vigésima primeira vez o maior fabricante de artes de alto luxo do planeta, de acordo com o Global Order Book. O grupo Asi Multiacs Benetti tem mais de 50 anos de história e opera em mais de 70 países, com uma rede de vendas de 138 escritórios. Além das fábricas localizadas na Itália, em 2010 inaugurou a sua unidade de produção no território brasileiro, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Na fábrica brasileira, produz embarcações de 40 a 100 pés. Começa agora o nosso Líder SA. David, seja muito bem-vindo ao Líder SA e ao SBT. Ricardo, muito obrigado. É um prazer imenso estar contigo nessa nossa conversa. E eu espero realmente hoje, realmente, criar valor junto, dentro de um tema tão interessante, que tem a ver com a nossa empresa Azimut, aqui no Brasil. Muito obrigado. David, antes de nós falarmos especificamente da Azimut, para nós começarmos o nosso papo, eu queria que você trouxesse para o nosso telespectador a importância do mercado de luxo no Brasil e as oportunidades, até, de emprego e desenvolvimento que ele gera no nosso país. Azimut teve, nesses últimos 10 anos, um papel bem relevante, que começa com uma construção de valor aproximando o nosso cliente. O conceito de luxo andou mudando nos últimos tempos e a gente percebeu, com essa proximidade com o nosso cliente, quais são os elementos, os drivers, que cada vez mais entram nessa discussão. O que significa? Conseguir um mundo de prazer, de luxo, de bem-estar e de grande valor. E essa é uma demanda e é uma interrogação, um questionamento, que aqui na Azimut está sempre presente nas nossas análises, nas nossas revisões estratégicas, porque, realmente, a nossa presença, o nosso propósito não pode não considerar essa questão. O que significa criar valor e valor autêntico para um cliente tão refinado, tão exigente, como é o cliente da Azimut? Muito interessante. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouco dessa trajetória da Azimut e até se tornar o principal produtor de artes de alto luxo no mundo e como essa trajetória passa a acontecer também no Brasil, de uns anos para cá, com a vinda da operação para o nosso país. O Grupo Azimut é um grupo italiano que há muitos anos domina a cena internacional na construção de barco, eu diria, de todas as dimensões. E é um produto, realmente, que há 21 anos seguidos ganha a maior referência internacional nessa esfera de um mundo tão seleto e tão valioso. Então, esse elemento se aproximou ao Brasil inicialmente com uma parceria com um produtor local de embarcações, mas desde 2010 entrou numa pauta de interesse devido à grandíssima demanda potencial que esse mercado poderia oferecer ao nosso grupo. E é por isso que foi feita uma escolha de abrir uma unidade de produção no Brasil. Para deixar claro, para quem não conhece ao fundo o nosso universo, que o Brasil é a única operação da Azimut produtiva fora do resto que se concentra na Itália. Então, a Azimut vende barcos em praticamente o mundo inteiro, tem uma rede de venda e de distribuição, mas produz na Itália e no Brasil. Isso te dá um primeiro elemento que demonstra o grandíssimo valor que o Brasil sempre teve aos olhos do grupo Azimut. E dentro de tudo isso, essa caminhada em 10 anos definiu claramente a venda, o apoio, o acompanhamento antes na venda e depois da venda tem que ser um tema da Azimut. E é nessa força de construção de uma condição diária, eu diria praticamente de conexão, que a gente vem construindo grandes relações, grande elemento de inspiração, porque quando o cliente está sentado na mesa constantemente aqui ao meu lado, ele de fato define as tônicas e muitas vezes dá a solução de um jogo que é complexo, mas no mesmo tempo maravilhoso. Que interessante ter essa tônica diferente, até porque, claro, a Itália e o Brasil são países com algumas diferenças, mas países irmãos desde o tempo da imigração e que tem inclusive essa dinâmica, esse calor humano de forma muito parecida. David, eu gostaria de saber quais são as principais embarcações que estão sendo produzidas aqui no Brasil. Sim, nesses últimos tempos, a gente andou definindo algumas escolhas importantes, entre as quais uma escolha é procurar cada vez mais um nível de produto que esteja acoplado, conectado perfeitamente com o nível produtivo dos nossos estaleiros na Itália. Então, uma primeira grande questão é eu preciso oferecer o mesmo produto que o meu cliente encontraria nos outros lugares do universo náutico mundial. Então, esse foi um tom definido lá desde sempre e é o nosso grandíssimo commitment aqui no Brasil, Ricardo. E os barcos são cada vez maiores, mais importantes, mais definidos em conceitos qualitativos e de materiais com uma exigência absoluta. E esse acompanhamento, essa evolução que aqui no Brasil nos deixa absolutamente interligado com a nossa matriz em termos de desenvolvimento de tecnologia e lançamento de barco. Te faço um exemplo que diz que o ano passado lançamos no Brasil um barco maravilhoso que ganhou prêmios no mundo inteiro, produzidos inicialmente na Itália e finalmente desde 2020 aqui no Brasil, que é Asimuth 27 metros, um barco de 88 pés, mais de 90 toneladas, que definem um ponto de chegada absoluto e nível de atendimento a um cliente absolutamente exigente, a um cliente maduro e pronto para momentos inesquecíveis no marco. Eu quero matar uma curiosidade do nosso telespectador e da nossa telespectadora que certamente quando falamos de Yates e o mercado de luxo tem surgido ou está surgindo na cabeça deles. Qual é a faixa de valor de investimento de uma embarcação? A partir de quanto é possível adquirir uma embarcação da Asimuth e até que valor uma embarcação pode chegar? Sim. Hoje, aqui no Brasil eu estou falando, os nossos produtos estão em um leque de oferta de preço entre 8 milhões de reais até 50 ou algo a mais milhões de reais. Então, essa é a nossa proposta comercial dentro de produtos que, como eu estava te dizendo, hoje oferecem realmente uma proposta muito importante absolutamente completa que soma elementos de segurança de design de materiais de evolução de consumo. Então, a área técnica se junta com design que se junta com segurança e está disponível para momentos de altíssimo nível nos nossos maravilhosos mares brasileiros. O que vai ficar evidenciado logo mais. Eu queria que você contasse um pouco dessa iniciativa do Azimut e o 27m, o que essa embarcação oferece enquanto também o nosso telespectador acompanha um pouco das imagens maravilhosas desse barco. É algo extraordinário, difícil tentar descrever sem ter tido a possibilidade de conhecer pessoalmente. Mas vamos lá, eu te diria, ela resume uma essência plena, completa desses três, pelo menos, elementos, que é uma embarcação hoje absolutamente segura, com a maior tecnologia a bordo embarcada, mas com um design e uma qualificação de detalhes que realmente define ela como uma obra-prima. É um encanto. A Azimut se aproveita nesses últimos tempos de designer que vem do mundo da arquitetura contemporânea que agrega hoje um valor realmente sensacional ao produto. Então, temos, por exemplo, uma decoração de elementos decorativos, mas que se junta, por exemplo, às maiores janelas que criam um ambiente com luminosidade natural absoluto e divino. Então, eu consigo te oferecer, Ricardo, uma somatória de ambientes que deixam o proprietário, o cliente, a família, os amigos deles em um contexto absolutamente maravilhoso. Isso em um momento que estamos vivendo onde, provavelmente, a aspiração de todos nós é ter algo parecido a um barco que me deixa seguro, com as pessoas mais queridas e em um universo absolutamente de grande valor, de grande relevância. Sensacional. É claro que quando nós falamos de um investimento maior, significa também que você tem muito mais tecnologia embarcada e uma preocupação quando você fala em navegação com confiabilidade extremamente elevada. como funciona essa dinâmica até para a gente trazer uma experiência de uma empresa focada nesse mercado para o nosso telespectador que eventualmente não acesse esse tipo de produto, mas que ele possa aprender um pouco com a experiência do CEO da Azimuth. Como vocês processam e quais são as suas diretrizes para o trabalho em tecnologia, sustentabilidade dentro da companhia? É uma caminhada maravilhosa, como eu te falava, que com o nosso cliente começa bem no começo da discussão. Então, o produto nosso é praticamente indiscutível em termos de proposta de segurança de design de tecnologia, mas é claro que nessa construção, nessa aproximação com o cliente, existem alguns aspectos que têm que ser colocados em grande relevo. Um deles, por exemplo, é a qualificação do comandante e da tripulação, porque nada é tão valioso, mas quando não é conhecido, corremos o risco de perder benefícios e contribuições dessa tecnologia toda. Então, por exemplo, uma preocupação nossa que se conjuga com a vontade do cliente é a absoluta garantia que toda a bagagem tecnológica oferecida no produto esteja disponível e esteja dominada pelo comandante e pela tripulação. Então, esse é um presuposto fundamental que a gente exige dentro de um processo onde a Asimult garante uma qualificação, um momento de treino intensivo antes da entrega do produto. Isso vem sendo acompanhado, inclusive, nos primeiros movimentos da embarcações, onde o nosso service, o nosso centro de assistência técnica, vai continuar acompanhando essa evolução. E ela mesma nos dará input e insight a respeito de eventuais necessidades de requalificação, de insistir em alguns temas que não estão aparentemente totalmente dominados. tudo isso para que? Para garantir a plena utilização de toda essa bagagem tecnológica que o nosso produto hoje oferece. Quais são as estratégias que você implanta na companhia de aproximação desse cliente, de marketing? Como é a dinâmica de uma empresa que tem um negócio tão exclusivo? É um cliente que nos acompanha em todos os maiores eventos internacionais. Então, os grandes boat shows, onde a Asimult está presente, normalmente são visitados e frequentados por clientes brasileiros. Fora disso, a nossa companhia providencia, cria, gera momentos de conexão entre o universo, a grande família Asimult no mundo. E, por exemplo, temos um evento fantástico anual que é chamado de Gala, onde nós juntamos os nossos clientes do mundo, que começam, inclusive, a se conectar, fazer rede, fazer negócio, mas dentro de um universo que respira, mar, respira náutica e vive realmente alguns dias conectado e profundamente ligado à Mar Casimult. A somatória de todas essas condições, Ricardo, gera aquela empatia, aquela aproximação em termos de desejos, novas necessidades, a definição de qual será a estratégia futura dos barcos que o Brasil irá trazer dentro do grandíssimo leque que a Itália oferece. Então, são todos elementos de ganha-ganha que a gente hoje reconhece e realmente nos guiam de uma forma absoluta para uma qualificação desse luxo cada vez melhor. É uma aposta que não pode deixar dúvida ao nosso cliente. Olha aí, pessoal, que coisa interessante, né? Você criar um ponto de identidade com o seu cliente é uma dica que o David traz, que ela serve tanto para uma empresa que o produto inicial parte de 8 milhões de reais como para a sua empresa que você que está nos assistindo em casa. David, um outro grande desafio naturalmente que é chegar à liderança global na produção de atos de alto luxo, como eu falei na abertura do programa, mas manter essa liderança também deve ser bastante desafiador. como você tem feito isso à frente da companhia? Procurar constantemente atingir desejo e um novo encantamento. E nisso, sinceramente, Azimuth é mestre na geração de novos conteúdos, de novas condições que geram aquela surpresa, aquele encantamento. Ali, realmente, a genialidade dos nossos mestres italianos em termos de arquitetura, de design, de performance, é algo reconhecido a nível mundial. Então, sabemos, sim, que a nossa matriz, a nossa mama, como nós chamamos aqui, cria, gera constantemente sonhos, novos sonhos e futuros desejos. Isso, fatalmente, é parte de um trabalho muito intenso, muito complexo, porque, como estávamos falando, nós precisamos continuar a ter o nosso cliente ao nosso lado, ele tem que acompanhar a nossa evolução e ele tem que conhecer cada vez mais momentos de luxo, de encantamento. Eu vi numa matéria a respeito da Azimuth, você até já comentou anteriormente, quão importante passa a ser a questão do design e a conexão com a natureza que tanto o cliente passa a exigir, como a Azimuth, com uma visão também de sustentabilidade, se compromete a entregar. Deve ser bastante desafiador, eu diria, você ter essa preocupação tão grande da confiabilidade e ao mesmo tempo melhorar o seu produto do ponto de vista de design, apesar de que os italianos são mestres do design historicamente. Mas como vocês congruem essas duas questões para que o produto seja com design extremamente avançado, conectado à natureza e ao mesmo tempo com a confiança que a marca Azimuth representa? É uma pergunta interessantíssima, tu, Ricardo. Eu vou te responder com um exemplo que nos últimos tempos definiu, me parece, bem claramente esse tipo de questionamento. A introdução da fibra do carbono, por exemplo. A Azimuth foi a primeira grande empresa no mundo náutico que apostou de forma definida e consistente nesse material. E aí olha como é interessante essa questão. É um material muito importante que te dá uma série de benefícios que definem avanços em todas essas direções que você estava comentando. Por exemplo, é um material mais resistente, é um material mais leve. Então, dentro dessa conotação, você consegue dois grandes ganhos que são, primeiro, aumento de volume da embarcação garantindo uma redução de peso, ok? E dentro dessa questão, um conceito de arquitetura consegue se expressar de uma forma maior, porque quanto maior é o volume da minha embarcação, imagina como os artistas conseguem aproveitar desse volume. E, no mesmo tempo, é um material que reduz a vibração da embarcação, então, um tema de conforto, e reduz dentro de uma possibilidade de um sistema hidrodinâmico que vai evoluindo de uma diminuição de consumos. Então, com uma jogada só, eu consigo criar uma conexão, uma harmonia entre os aspectos de hidrodinâmica e de consumo, de bem-estar a bordo da embarcação e aspectos de custo e de bem-estar com a introdução de elementos arquitetônicos. Então, de um ponto inicial, eu consigo, com um projeto, uma projeção constante, trabalhar todas essas dinâmicas. E, por exemplo, o nosso centro de developing research na Itália é o momento inicial de uma discussão desse tipo. Então, é um trabalho que vem lá, lá, lá de longe. Dizer que o produto é bonito, Ricardo, na realidade, esconde um enorme e longo trabalho que analisa todas essas vertentes, sabe? A vertente técnica, a vertente do consumo, da performance, do material, da segurança, da arquitetura, e, no final, conjuga tudo isso também dentro de uma dinâmica de custo. Porque precisam manter equilíbrios e garantir uma coerência dentro da minha oferta. Então, é o grande trabalho que muitas vezes não se percebe, mas que está realmente atrás de um grande sucesso de uma marca como o Asimuth. O que não deve ser tão fácil no mercado brasileiro, até pela oscilação do dólar que vem subindo constantemente. E, nesse momento de pandemia, David, houve uma entrada, novas pessoas entraram nesse universo náutico, você percebeu a entrada de novos clientes, um novo perfil de cliente dentro da companhia? É um momento atípico, anômalo, totalmente imprevisível para todos nós, mas o que você cita é realmente, nesse momento, uma belíssima surpresa no universo náutico. O mundo inteiro aprendeu que uma embarcação, um iate ou qualquer tipo de situação náutica agrega, num momento tão delicado como esse, elementos de valor muito importante, que é um conceito de segurança, de poder proteger a própria família e aproveitar com plena e total segurança de uma beleza como os mares brasileiros oferecem. Então, realmente, sim, Ricardo, não só o mercado de quem já era náutico está crescendo, mas, finalmente, estamos atingindo novos consumidores, novas entrantes e novas potenciais figuras que amanhã estarão definindo junto com a gente uma náutica mais consistente, mais pronta para o próximo desafio que é produtos cada vez maiores, cada vez maiores e para deixar mais pessoas felizes dentro desses maravilhosos contextos náuticos brasileiros. Há uma nova linha, a linha Atlantis, também, que me parece que há uma previsão de produção do nosso país. Me corrija, se eu estiver errado, Guilherme, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa linha, se realmente a minha informação está correta, há uma previsão de produzir essa linha no Brasil? Uma linha belíssima, histórica, fabulosa, que a Itália realmente proporciona aos próprios clientes no mundo, mas que não existe ainda produzida no Brasil, que é exatamente Atlantis. Por que Atlantis? Porque eu quero continuar conquistando novos clientes e Atlantis é um produto que realmente vai muito bem nessa direção de um público talvez mais jovem, um cliente que está se aproximando ao mercado náutico, mas que desde já sonha um azimuth. Então, é um produto com um tamanho talvez um pouquinho menor, considere que Atlantis começa com uma embarcação de 34 pés até pouco mais de 50, e realmente complementa perfeitamente a minha proposta atual que inicia com uma embarcação de 56 pés. Então, ela se complementa, mas vai em busca exatamente daquele cliente que tanto ouviu falar, que tanto sonha, que em alguns casos já teve uma embarcação e já reconhece em Nazimuth um ponto de chegada dentro dessa maravilhosa aventura náutica. Davide, eu poderia ficar conversando contigo durante horas pela liderança que você representa, tanto assunto interessante que você trouxe para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora, e também todas as curiosidades e particularidades do mercado de alto luxo e do mercado náutico. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou e pelo privilégio de conversar com as grandes lideranças brasileiras, latino-americanas e até globais como você, eu sempre faço uma última pergunta para o meu entrevistado e para a minha entrevistada. Para Davide Brevillieri, o CEO da Asimuthiates, qual o Brasil que dá certo? É o Brasil que acredita na própria força. Nós não podemos parar de acreditar no nosso valor aqui. E é um Brasil que tem que se conectar cada vez mais a um propósito de grande valor. É um Brasil que tem que se unir e não se dividir. É um Brasil que tem que ter a coragem, talvez, de se questionar a respeito das grandes oportunidades perdidas, mas está realmente totalmente disposto a olhar para frente. É um Brasil que tem que acreditar nas pessoas, na própria cultura, mas também na tecnologia. É um Brasil que já tem que olhar o digital e os grandes elementos de imprevisibilidade que nós estamos vivendo num momento como esse. Brasil. Agora, esse Brasil vai dar certo e eu tenho plena confiança que isso está já acontecendo nesse nosso maravilhoso país. Uma empresa desse porte, com essa trajetória que produz esse tipo de produto, é muito importante para todos nós brasileiros ouvirmos essa sua assertiva. David, muito obrigado. Eu quero reiterar que as portas do Líder SA e do SBT estarão sempre abertas a você e a Asimuth. Ricardo, te agradeço imensamente. é maravilhoso para nós poder compartilhar um pouco dessas muitas histórias que a maravilha de fazer parte da família Asimuth nos providencia. Então, te agradeço realmente muito por essa oportunidade. Eu quero agradecer demais pela audiência espetacular que nós temos atingido no Líder SA. Nosso compromisso e a nossa missão é conversar com você que está nos assistindo a levar até a sua casa uma mensagem de sucesso, de inspiração, de liderança e também de desenvolvimento pessoal. Eu conto demais com a audiência de vocês e espero todas e todos no próximo programa. Até lá! Líder SA O olhar do amanhã Oferecimento Marston Soluções em recursos humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil Tchau! Tchau! Tchau.